Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje é algo muito bacana que eu venho trazer pra vocês, tá? É um bate-papo e ao mesmo tempo se maquiando. Por quê? Foca aqui, câmera, olha só isso aqui. Isso aqui tá tudo um pouco das minhas maquiagens, tá? Eu vou fazer uma maquiagem bem simplesona hoje, porque eu tô muito feliz, muito empolgada, que eu sempre quis saber me maquiar e tudo mais, uma maquiagem assim sair, sabe? E poder o povo falar, elogiar assim e falar, nossa, quem foi que fez maquiagem? E eu falar, eu mesma. Então, eu vou fazer um curso maravilhoso de automaquiagem aí. É um curso que no final, pra você que quer se profissionalizar, você pode estar tendo aí no final dele, são 25 aulas, recebendo o certificado, tá? Profissional de automaquiagem. Ou seja, gente, você sai do curso aí, toda profissional aí na make. E é o que eu tô buscando. Pra poder já atuar. Exatamente, atuar, você compra um pouquinho aí de cada, sabe? Dos produtos que precisa, ou seja, cara, algo muito bacana aí pra vocês. Dona do seu próprio negócio. Dona do seu próprio negócio, olha que bacana. Quem é que não quer trabalhar aí sozinha, né? Depender de si mesmo. Porque, mano, a pior coisa que tem é o chefe ficar mandando um pé do seu ouvido, né? E é o que eu estou buscando aí pra mim. Não é, babado? Então. Já limpei meu rosto, tá, gente? Meu rosto já tá limpo. Hoje eu vou estar usando esse hidratante aqui, tá? Eu só vou estar hidratando meu rosto. Mas lá no curso, ensina tudo. Eu tô na minha quinta aula. Escolhi aqui uma maquiagem pra vocês clássica, tá? Ou seja, algo bem basicão aí, porém, pra você seguir arrasando aí num jantar, enfim. Quais aulas são? São 25 aulas. Todas as aulas têm um suporte. Você tá com alguma dúvida, você manda mensagem. Ou seja, gente, fica até o final desse vídeo aqui pra você ver como é bacana e como é que eu aprendi a me maquiar. Ai, que tal. E se a pessoa não gostar do curso, o que ela faz? Ah, e mais. Vários cursos aí, se você comprar, não te devolvem o dinheiro, sabe? E se você não gostar, então, você pode devolver o dinheiro. Exatamente. Você tem até 7 dias pra o site lhe devolver o dinheiro. Ou seja, gente, achei muito interessante. Eu já tô amando, então, com certeza, eu não vou cancelar, né? Hidratante. No curso, vai te falar lá todas as ordens que você tem que seguir. Acabei de passar o hidratante, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui e vou passar a base no meu rosto. A base que eu vou estar usando é essa daqui da Tracta, alta cobertura. A top? É, é muito boa. É bom comprar os produtos de qualidade, né? É, é muito boa essa base aqui. E pra você que quer se profissionalizar aí, nesse ramo de maquiagem, é bom investir em boa aí, base, sabe? Produtos de qualidade, né? Produtos de qualidade. Porque não adianta você querer se profissionalizar aí e ter uns produtos que não valem a pena, sabe? Tudo isso ensina no curso, tá? Passei aqui só um pouquinho, porque essa base é muito boa, sabe? Ela espalha muito bem, vocês vão ver aqui. O curso é maravilhoso e te ensina vários truques de você saber fazer uma pele quente, uma pele mais fria e por aí vai, sabe? Não terminei de passar a base, saí de lá de onde eu tava, porque começou a chuva. Filma aí um pouco da chuva, amor. Chuvem de horrores aqui. Agora é a vez do corretivo. É sempre batidinha, você não tem que fazer nada com pressa, tá? Aí tem várias coisas que no curso ensina. Por exemplo, o corretivo tem a parte de iluminar e tem a parte de corrigir. Então, isso aqui eu uso pros dois. Tanto de corrigir, como também de iluminar. As áreas que eu gosto de iluminar são essas daqui que eu vou passar corrigir e aqui. E no meio do nariz, aqui no centro, pra ficar aquele nariz bem finíssimo, né? No curso ensina cada técnica, gente. Babadeira que vocês não estão entendendo. Mas eu já tô treinando aí. Agora, acabei de passar aqui o corretivo, tá? Agora eu vou passar aqui o contorno. O contorno ensina tudinho, tá? É contornar aqui, diminuir as partes. Por exemplo, meu rosto é muito redondo. Então, eu fazendo essa parte da minha bochecha aqui faz com que ela fique menor. Você viu? Diminua. É aquilo. Na maquiagem, você primeiro fica feia, depois você fica bonito. E vocês vão me ver lá dentro, aqui fora. E é assim, porque em Campo Jordão chove, para, chove, para. A gente não sabe. É quatro estações em um dia só. Daí eu tô aqui pra vocês visualizarem melhor aqui, tá? E na luz dá pra ver melhor. Ah, essa luz tá boa agora. Agora sim, né? Ainda não tô profissional no contorno, tá, gente? Eu vou tentar aqui fazer no curso. Ainda tô na minha quinta aula, como eu falei pra vocês. Então, tudo é um processo, sabe? Treinamento, prática é todo um processo. Então, leva um pouquinho de tempo. Também você não vai aprendendo a quinta aula, já é profissional. Não. Por isso, tem 25 aulas aí pra você se dedicar e se aperfeiçoando em cada uma delas, tá bom? Agora é a parte do nariz, cara. Tem várias técnicas excelentes que ela passa tudo e depois chega na aula do nariz. Ela ensina várias técnicas diferenciadas. Terminei de fazer o contorno. Chegou a hora do blush, né? Terminei de passar o blush. Deu um up. Agora eu vou pegar o iluminador. Agora chegou a parte do pó translúcido, tá? Pra não craquelar. No caso, você tem que passar nas partes que mais é som. Por exemplo, o blush você passa também, tá? Nas partes onde aí mais craquela. Por exemplo, aqui onde você mais sorri, ó. Tem essa linha de expressão. Eu passo aqui. Pronto, a sobrancelha ficou pronta. Eu ainda sinto um pouco de dificuldade de fazer a minha sobrancelha. Olha só como já ficou uma pele bem preparada aí, como vocês podem ver, sabe? Algo bem, ó. Bem bacana, tá? Meu Deus. Um momento de concentração. Agora chegou a parte do batom que você tem que se concentrar igual o delineado, né? Gente, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu acredito que vocês tenham gostado muito, né? Até porque esse curso é maravilhoso. Eu precisava trazer isso pra vocês. Porque, cara, de fato, já mudou a vida de muita gente aí, sabe? Muita mulher que não tinha um emprego fixo. Ou que dependia de chefe. Enfim. E agora eu tô trabalhando por conta própria. Então eu trouxe essa novidade pra vocês, porque é algo muito bacana. E vocês têm que tomar muito cuidado com o curso que vendem na internet. Por isso que eu estou deixando o link aqui embaixo pra vocês. Só apertar lá nele. Ele tem suporte. Te dá certificado de profissional, sabe? Por mais que você não queira ir se especializar, se é algo profissional. Mas você pode também estar fazendo. Então, gente, não percam. É muito bom. E outra coisa. Vocês têm até sete dias, caso vocês não gostem do curso. Vocês têm até sete dias pra eles te devolverem o dinheiro. Ou seja, gente, olha esse curso que maravilhoso que é. Entendeu? Então é isto. Não se esqueçam aí de deixar o amei de vocês aqui nesse vídeo. Porque, olha só. Fiz essa maquiagem especialmente pra vocês na minha quinta aula. Já tô arrasando. Imagina vocês aí, na casa de vocês, podendo estar fazendo um curso desse maravilhoso. E essa maquiagem também, que é classuda. Olha só. Um batonzão vermelho aí, tá passando na boca de vocês. E enfim, gente. É isto o vídeo de hoje. Muito obrigada. E até mais. Tchau, tchau.